Estamos aqui com essa máquina que a gente fez manutenção, é 1,5 de 9ª geração, aqui a frente da máquina, uma boa manutenção, bem bonitinho, tampa toda magnética, a parte de dentro, bem limpinha, então se você tiver seu hardware e precisar de uma boa manutenção, pode contar com a gente aqui da minha equipe, todos especializados nessa parte. Obrigado.